Nesta segunda-feira, o Hospital Regional de Balsas chegou a uma taxa de ocupação dos leitos da UTI Covid de 5%. Com essa realidade preocupante, nossa equipe esteve na tarde de hoje conversando com o gestor do Hospital Regional e falando sobre esta ocupação repentina. Bem, ontem realmente atingimos o pico, o teto máximo de lotação, a lotação dos pacientes da UTI Covid. E para nós foi surpresa, porque a gente andava com uma média de 50%, de 60% e de repente lotamos os nossos leitos de UTI. Graças a Deus, no dia de hoje, esse percentual já diminuiu, em uma média de 80%. Isso faz com que a gente tenha um alerta, um alerta para a sociedade, um alerta para os profissionais de saúde e deixar bem claro. O momento é novamente de cautela, de respeito e principalmente de cumprimento do que tange às responsabilidades de cada munícipe. O decreto municipal e estadual estão valendo, a gente se preocupa com as aglomerações e para isso tomadas de decisões estão sendo feitas pelo governo do estado e pelo prefeito municipal. E acredito que a população irá seguir a risca, é preciso seguir a risca. Não tem quem deve mandar e quem deve cumprir, tem todos que devemos respeitar o momento e não queremos viver agosto, julho, agosto, setembro que nós vivemos de 2020. O gestor do hospital regional nos informou ainda sobre a visita do Instituto Aqua, onde se for necessário a reativação de UTIs Covid, estarão preparados para a montagem. Ontem nós recebemos uma visita da equipe da SESI, hoje do Instituto Aqua que administra o hospital e já tivemos reunião pela manhã. Na reunião essa que deu-se o seguimento de caso necessite, a Secretaria de Estado e o Instituto tomarão providências para remontar esses leitos de UTI. Porém, com a baixa e com o acolhimento tanto do hospital de campanha quanto da UPA, nós acreditamos que não será necessário. Mas se necessário for, obviamente serão montados. Nós chegamos a ter três UTIs, a UTI 1 e 2 Covid e a UTI 3 não Covid, ambas acompanhadas cada uma com médico e com equipe. E hoje nós temos a UTI, que é o salão principal, UTI Covid e a UTI 2, que é a UTI não Covid. Ambos também com médicos e enfermeiros e técnicos e profissionais, equipes separadas, diferentes. Acreditamos que caso necessite, acreditamos que não haverá necessidade, mas caso necessite, estaremos aqui de prontidão para a montagem em tempo recorde, em tempo real, para que a gente possa acolher os nossos pacientes, não só de balsas, mas de toda a regional de saúde. O percentual baixou, graças a Deus, pela alta desses pacientes. Oriundos dos seus municípios foram para os seus municípios e ao hospital de campanha os pacientes de balsas. Tivemos alta hoje, pela manhã, e essas altas favoreceram a diminuição. Graças a Deus não foi nenhum óbito, esperamos que não tenhamos, mas pedimos esse respeito e essa parceria da sociedade e da comunidade. Não adianta ter leitos de UTI disponíveis, não adianta ter a equipe preparada e não ter o respeito da comunidade no que é tangente à sua responsabilidade. Uso de máscara, higienização das mãos, evitar aglomeração, sair de casa se necessário for, caso contrário, sair para o trabalho, do trabalho para casa. E assim nós vamos, com certeza, manter um percentual legal para que a gente tenha domínio da causa e da coisa, que é um vírus que a gente ainda não tem o domínio. A vacina chegou, em partes para os profissionais, mas está chegando mais doses de vacinas e acreditamos que nos próximos 90 dias, com certeza, a gente vai ter uma imunização mais em massa da nossa comunidade.